A reserva do Niassa, no norte de Moçambique, é aproximadamente do tamanho da Dinamarca e maior que a Suíça. Existem 42 aldeias espalhadas por esta vasta paisagem, com mais de 40 mil pessoas vivendo dentro da área protegida, ao lado dos animais que habitam este refúgio de vida selvagem. É um grande desafio encontrar uma base comum entre as necessidades das pessoas nas comunidades e proteger este lugar selvagem. A maioria das pessoas vive da agricultura e pesca de subsistência. O projeto Carnívoros do Niassa procura parceiros e reúne-se todos os anos para encontrar formas inovadoras de envolver as pessoas do Niassa com as questões de conservação e de levar os principais assuntos sobre conservação para as escolas. Um evento de sucesso, Lion Fun Day, ou Dia Divertido dos Leões, é feito nas comunidades desde 2009. É uma maneira imaginativa e informal para crianças e adultos explorarem mensagens de conservação e se divertirem com arte, jogos, teatro e música. Very, 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 very longas things that you are making. Música 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 Música